Aí o Marquinhos, passe forte, conseguiu evitar a saída, o camisa número 16 do Marquinhos, pressionado, perdeu essa bola, Antônio! Gol! Gol do São Gonçalo! Antônio marcando o primeiro do São Gonçalo no jogo para encostar no placar. De lado com Luiz, bate para cima Nova Era, tocou de lado, deixou a bola escapar, o camisa número 15, olha o gol! Gol! Gol do São Gonçalo, Social Clube! Antônio de novo, uma, duas vezes para o São Gonçalo para deixar tudo igual!